AMD PRODUCTION AMD PRODUCTION AMD PRODUCTION MIX N' sector DEFENSE ANGève ACIS future NAG là VE SI O Se foda teu estado clínico Põe no game tipo hispânico Um galo azebe dá-me isso é pânico Flows e gancho, rap é satânico Inúmeros fatalities de modo quitana Deixo re-razões efeito savana Aquele gato na zuca sou bacana A gente tem bruxelas puto da Bélgica Métrica cheia de pedra da denganta Tô paraplégica, de 12 em 12 anos Calibraza estratégica, cabale Cabale com a minha nova Tato, tato, brinca comigo, vos bato Bato, snap, delito e vos mato Mato, shit, oh flex Fresh Fresh, fresh, fresh Quem, 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 quem Tu AMD Production A-O-G-M-A-S-M-B